olá boa tarde a todos vocês que deus abençoe começando logo porque é coisa rápida pessoal vai voltar mais em aquela enrolada mais né mesmo a gente conversa muito mais não tô mais naquele enrola em um roleixo em roleixo só peço que você se inscreva no canal ativa o sininho daquele joinha olá em dezembro terá auxílio gás 600 vai até ano que vem Marivaldo vamos lá responder esta dúvida que é de muita gente dezembro tem sim auxílio gás tem auxílio gás certo até dezembro auxílio gás está garantido o valor integral 100% do valor para o ano que vem não sei se vai continuar os 100% do valor do auxílio gás o gás vai reduzir para metade do valor que era antes metade do valor 50% mas tem auxílio gás agora em outubro em novembro não tem e dezembro tem auxílio gás sim valor integral ainda 100% os 600 reais pessoal é lei no mínimo 600 vai até ano que vem 2025 vai ter aumento em 2025 não teve não vai ter em 2024 já foi dito tá então não há orçamento para aumentar o bolsa família em 2024 então 2024 bolsa família continuará 600 pilas no mínimo né claro que tem valores maiores a depender de cada família mas os 600 continua no mínimo é lei não vai reduzir muita gente tá dizendo que vai cair para 400 nada disso é no mínimo 600 e 2024 2025 600 mais o aumento de uns 4 ou 5 porcento não sabemos aí qual vai ser o aumento porque o máximo que o governo tem para dar aumento é a cada dois anos se cogitou de dar um aumento agora em 2024 mas não foi possível ficou para 2025 de 2025 não pode passar sem aumento tem que ter aumento do bolsa família certo pessoal respondido para você respondido para todos boa tarde boa tarde boa tarde sei que não é assunto do vídeo mas estou bastante preocupada com bloqueio minha atualização o prazo é até 28 de outubro venho tentando agendar todos os dias pelo telefone site não consigo já fui no crás mas não atende sem agendamento rapaz tá complicado esse negócio de agendar é uma coisa a tânia é uma coisa eu posso lhe tranquilizar mesmo que você seja bloqueada você quando for desbloqueada vai receber os meses que for bloqueado claro que o transtorno é grande porque você precisa do dinheiro todos os meses para cobrir despesas e comprar alimento e outras coisas mais todos os meses então não vai esperar o que você pode fazer já que não está conseguindo é abrir uma reclamação no 121 no chat no fala br ou aí no telegram para ver se eles conseguem resolver para vocês e você marcar até mesmo lá tentar marcar para vocês faça a reclamação é a única maneira que vocês possam aí resolver seu problema tá bom tânia que rapaz que é complicado marival sou mãe solo recebo bolsa família moro no rio de janeiro teria teria direito ao minha casa minha vida todos que recebem bolsa família ou bpc tem direito a minha casa minha vida claro que uns pode esperar um pouco mais que outros porque o governo vai atender as prioridades mãe solo realmente está dentro da prioridade porque a mãe solo tem filhos tá então famílias que têm filhos menores elas vão estar dentro da prioridade certo pessoal mas todos vocês mesmo fora da prioridade tem direito a minha casa minha vida faça a sua inscrição procure o setor responsável aí do seu município do seu estado para essa inscrição porque até o momento aqui tô vendo todo mundo dizer que ninguém sabe de nada todo mundo tá procurando prefeitura ninguém sabe o crais ninguém sabe caixa econômica ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe e fica só no ninguém sabe aqui o brasil tá nesse negócio aí ninguém sabe de nada tá e não tá fazendo inscrição na prefeitura não faz inscrição lugar nenhum eu não sei onde que vocês vão fazer inscrição para minha casa minha vida mais porque o local informado é nas prefeituras da sua cidade chega na prefeitura procura o pessoal diz que não tá fazendo e que lá não faz que ninguém sabe de nada procura a caixa econômica o pessoal também não sabe de nada eu tenho uma solução para vocês já que aqui se não estão conseguindo a nasa sempre tá lançando foguete para lua para Marte pega aí vai lá faz inscrição lá porque aqui no brasil tá complicado tá demais aqui o povo os órgãos competentes não sabe de nada quem é que vai saber se eles não sabem aí é complicado viu rapaz que coisa impressionante tá pessoal ai bom dia marivaldo bom dia para todos vocês outra informações que obtive do ministério da habitação olha só a informação de novo sobre minha casa minha vida aqui em curitiba é que o cadastro precisa ser atualizado a cada dois anos e tem a prioridade então isso mesmo tem muita gente que faz o cadastro para minha casa minha vida eu vi um comentário aqui de uma pessoa que tem nove anos que fez o cadastro mas se atualizou o cadastro já que nove anos pode estar até esse cadastro não existe mais lá pessoal vai lá atualizar o seu cadastro saber como é que tá o cadastro do minha casa minha vida porque realmente há necessidade de atualizar o seu cadastro do minha casa minha vida tá bom boa tarde recebo bolsa família mas meu meu financiamento do minha casa minha vida é pelo banco do brasil é tem pelo banco do brasil também alguns aí mas se você é do bolsa família ou do bpc e o financiamento seu do minha casa minha vida da faixa 1 baixar renda vocês estão dentro da regra também para ter aí a isenção eu acredito que sim tem nada a ver se é banco do brasil caixa são bancos públicos mesmo então tem nada a ver tá bom a preferir as prefeituras falam que não tem inscrição para esse programa aqui na bahia o crais fala que não sabe de nada rapaz eu acabei de falar isso é o comentário que rola pessoal que ninguém sabe de nada ninguém sabe de nada e aí fica difícil tá fica difícil mesmo o meu estar bloqueado vale gás foi desbloqueado é na quinta-feira e na sexta foi direto na caixa para sacar exatamente o auxílio gás quando você é desbloqueado né tá bloqueado e aí desbloqueado é a mesma coisa do bolsa família não cai o dinheiro no caixa tem tem que ir na caixa na lotérica sacar o benefício tá tá surgindo aqui algumas informações inclusive imposto lá no grupo dizendo que saiu a lista de quem terá direito a 200 reais extra em outubro esse mês agora eu só não existe esse negócio de 200 reais extra nenhum é pessoal em broma o negócio para passar a informação a informação é a seguinte a partir desse mês de outubro as lactantes as mães que amamentam terão direito aos 50 reais que era para setembro mas foi adiado para outubro então vai haverá um pagamento extra de 50 reais que somado com 150 que a mãe já recebe deste bebê que é 150 reais 150 com 50 dá 200 reais então na verdade o extra está sendo mais 50 reais porque os 150 você já vinha recebendo você recebeu em agosto já recebeu em outubro em setembro e agora vem mais 50 que vai se tornar 200 reais certo pessoal e também esse mês tem auxílio gás beleza deixa eu ver aqui mas a dúvida é nem todas as casas é nem todas as casas é financiada pela caixa tem também pelo banco do brasil a maivaldo tava do bolsa família eu tenho minha casa minha vida só que o governo cancelou meu benefício mas cancelou quando cancelou mesmo você não votou mais não volta mais se cancelou mesmo acho que não tem direito à isenção não porque tem que estar recebendo bolsa família tá bom a oi bom dia eu gostaria de saber se aqueles que já estão inscritos no bolsa família e fez o cadastro e tudo tem direito a minha casa minha vida só que eu fiz meu cadastro na prefeitura minha casa minha vida até hoje não saiu me ajude participando de da reunião tudo até hoje nada de é tem nove anos olha só nove anos pessoal tem que ver ela disse que fez o cadastro tem nove anos já recebou sua família se recebou sua família se for contemplado vai tá isenta se vai tá isenta aí dos pagamentos das parcelas tá bom e é minha explicação no aplicativo no abre tem uns dias pessoal o aplicativo do bolsa família olha só a informação que eu tenho aqui vamos lá sistema do cadastro único utilizando utilizado pela secretaria de assistência social ficará disponível está disponível hoje e amanhã certo pessoal então segunda e terça tá para isso é para que o governo faça aí a extração não sei o que ajuste a base de dados essas coisas todas que ele está utilizando você viu que tem todo dia tem novas novas bases de dados para ser incorporado aí é o cadastro serviço único o governo tá fazendo isso inclusive alguns crás aí também não estão atendendo os que estão atendendo está com serviço limitado isso também pode afetar os aplicativos também pessoal então pode ser isso tá bom chover mais dúvida se tem se não tem vou encerrar o vídeo aqui pessoal que não tem o que maior tanta dúvida que se for responder tem que fazer um vídeo de 24 horas e não só de 10 minutos pessoal vou encerrar por enquanto depois eu volto joinha o like gostei se inscreve no canal não esquece não por favor e aí e aí